A ausência de perreco me trouxe a tranquilidade Com o espírito tranquilo eu vou encontrar felicidade Com fé e convicção jogo no D e acelero Sem olhar pra trás o que já passou eu relevo Pensei que estava comigo mas tentou me derrubar Me abraça a peito de mão, não posso confiar As puta só quis garupa e só quis banco de couro A fiel que viu minhas lutas e comigo passou sufoco A postura e o respeito é a conduta que eu visto Bolos que eu contei nos dedos e tava no tempo difícil Se é por vinho não adianta cês ficar bravo comigo Na vida eu plantei o bem agora tá sendo colido Hoje eu só quero sorrir porque tenho vários motivos Hoje eu tô tranquilo, quero paz e din-din Perreco longe de mim, só levar vida no sorriso Hoje eu tô tranquilo, quero paz e din-din Perreco longe de mim, só levar vida no sorriso Hoje eu tô tranquilo, quero paz e din-din Perreco longe de mim, já me livrei do falso amigo É o Gui da Norte, tá? A ausência de perreco me trouxe a tranquilidade Com o espírito tranquilo eu vou encontrar felicidade Com fé e convicção jogo no D e acelero Sem olhar pra trás o que já passou eu relevo Pensei que estava comigo, mas tentou me derrubar Em abraço e aperto de mão, não posso confiar As puta só quis garupa e só quis banco de couro A fiel que viu minhas lutas e comigo passou sufoco A postura e o respeito é a conduta que eu visto Bolos que eu contei nos dedos e tava no tempo difícil Se é por vinho não adianta, cês fica bravo comigo Na vida eu plantei o bem, agora tá sendo colido Hoje eu só quero sorrir porque tenho vários motivos Hoje eu tô tranquilo, quero paz e din-din Perreco longe de mim, só leva a vida no sorriso Hoje eu tô tranquilo, quero paz e din-din Perreco longe de mim, já me livrei do falso amigo É o Gui da Norte, tá? A A A A A A A CIDADE NO BRASIL